Me fale sobre você. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 23 anos, e essa é uma das perguntas mais realizadas nas entrevistas de emprego do Brasil. Me fale sobre você. 80% das entrevistas, ou com RH, ou com gestor, eles perguntam isso. Romulo, o que eu respondo? Pois é, eu vou te ajudar. Na parte A do vídeo, eu vou dizer a importância que o gestor dá para esta pergunta, ou que o RH dá para esta pergunta, e aí você já vai tendo indícios do que você deve responder na sua entrevista de emprego, e na parte B, eu vou dar dicas de resposta por área. Se você trabalha com liderança, com atendimento, com operação, com saúde, com parte de tecnologia, eu vou trazer modelos de resposta por área. Então, fique até o final do vídeo, para você ser aprovado na sua entrevista de emprego, que essa pergunta tem uma relevância muito grande. Como eu disse, é a principal pergunta. Ela está nas entrevistas com o RH, ela está nas entrevistas com o gestor. É uma pergunta, às vezes a gente vai fazer um teste inicial no computador, um teste de fit cultural. Está falando lá para você comentar um pouquinho sobre você. Ela está nos painéis, por exemplo, com o gestor, programas de training. Então, é uma pergunta super importante. Muita gente fala assim, Rômulo, a primeira dica de resposta. Rômulo, eu devo falar mais da minha vida pessoal ou da minha vida profissional? Já vou te dar a dica. 30% deve ser mais da sua vida pessoal. E 70% deve ser mais da sua vida profissional. Então, por exemplo, às vezes o RH pergunta, me fale sobre você. A pessoa começa, então, em 1992, eu iniciei trabalhando lá na intituraria, tal, tal, tal. E aí, em 1998, eu mudei para... Então, ele não fala dele, ele fala da carreira profissional dele. É diferente a pergunta, me fale da sua trajetória profissional e me fale sobre você. Muita gente confunde isso. Isso reprova na entrevista de emprego. Não obedecer corretamente o comando do entrevistador atrapalha. Ou o gestor pergunta, me fale um pouquinho sobre você, Rômulo. Então, eu domino tecnologias ABC, consigo... Ele falou sobre você. Mas eu estou falando sobre mim, então. 30% é pessoal, 30% é assim. E 70% é profissional. Vou dar um exemplo, eu sendo enfermeiro. Olha, eu tenho 43 anos, meu nome é Rômulo Gutierrez, sou casado, tenho duas filhas e sou um apaixonado pela área da enfermagem. Já trabalhei em seis hospitais. Desses seis hospitais, geralmente trabalho com enfermagem assistencial. Sou especialista em... Aí eu falo os pontos de enfermagem que eu trabalho. Tenho formação em enfermagem. Fiz um MBA em cuidadoria, exemplo. E o meu grande feito como enfermeiro, eu fiz parte da linha de frente da COVID logo no início da pandemia. Então, aí eu fiz uma apresentação legal sobre mim. Notou como eu comecei no pessoal? Notou como eu depois fui falando dos aspectos profissionais? 70, 30? Aí funciona bem. Eu só dei um modelinho de resposta, mas eu vou vir por área na parte B. Fica até o final do vídeo. Cuidado, né? Eu tô falando ainda da importância, mas cuidado com a armadilha, né? Da pergunta ser muito aberta. Como assim, Romulo? Me fale sobre você. É lógico, eu tenho que falar um pouco da minha vida pessoal, mas a minha vida profissional, é importante que eu tente levar para os tópicos da vaga. Então, por exemplo, essa vaga de enfermagem, tá escrito lá, enfermagem assistencial, saber trabalhar com cuidadoria de idosos. veja que quando eu respondi, eu fui tentando trazer esses pontos sobre o Me Fale Sobre Você. Romulo, dá outro exemplo. Beleza, vou ser estoquista nesse exemplo. Como estoquista, tá dizendo lá que eu tenho que conhecer curva ABC, sistema SAP, e controle de estoque de materiais físicos. Me fale sobre você. Eu vou puxar isso aqui. Como? Olha, eu sou o Romulo, tenho 43 anos, sou casado, sou pai de duas filhas, sou especialista na curva ABC, trabalho com esse método há 12 anos, conheço a parte de gestão de estoque do sistema SAP, trabalhei 6 anos com isso. Eu vou tentando trazer os pontos da vaga para esse Me Fale Sobre Você também. E você pensa na tua área e na tua profissão, porque aí a coisa tende a funcionar bem. Então tem que ter uma sintonia fina com a vaga. Eu vou vir com os modelos de área já, fique aí para você não perder. E o quarto ponto, para eu chegar agora nas dicas de resposta, que é fundamental, cuidado para não ligar o piloto automático. Falar da gente é gostoso às vezes, né? A pessoa começa a falar, falar, e ela liga, e ela liga, e o Me Fale Sobre Você dela dura 10 minutos. E você vai ter 20 minutos de entrevista. O gestor, geralmente, ele tem 6 perguntas para fazer. O RH, geralmente, tem 10 perguntas para fazer. Só na primeira, você pegou 50% do tempo. Ele não pergunta e você reprova. Quanto tempo, Romulo? Me Fale Sobre Você. 2 a 3 minutos. E eu vou explicar agora na parte B do vídeo. Tá bom? Antes de seguir, você quer treinar uma entrevista de emprego comigo? Vamos treinar? Vamos melhorar teu LinkedIn? Você conseguir mais vagas? Ou, durante o processo seletivo, o recrutador, ele consulta o teu LinkedIn? Vamos melhorar o teu currículo? Deixar o teu currículo legal para você encaminhar para as empresas? Cadastrar vagas? Primeiro link da descrição do vídeo, do lado do título tem uma setinha, você vai na descrição do vídeo. Primeiro link é meu WhatsApp direto, tá? Preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Se você já é inscrito, muito obrigado. E se você não é inscrito, faz inscrição no canal. Se eu te ajudei com alguma informação até agora, vem aqui no inscrever-se, você dá uma força. Sala de Emprego não falha, tem vídeo novo. De segunda a sexta, às 19 horas, sem falta. Tudo sobre entrevista, currículo, LinkedIn, mercado de trabalho, tá aqui. Eu faço vídeo gratuito, ensino a responder, dou modelo de resposta, você quer uma assessoria personalizada? O preço é pequeno, você me chama no WhatsApp. Mas a ideia do vídeo é ser social mesmo e ajudar a galera, você me ajuda com a sua inscrição, tá bom? Inclusive, de repente você vai fazer uma entrevista em inglês, quer incrementar o teu currículo com cursos legais? Deixe um curso de Excel, um curso de Power BI e um curso de entrevista em inglês também na descrição, tá bem legal, você pode conferir. Bom, dicas de resposta sobre o Me Fale Sobre Você. Exemplo, teu cargo é de liderança? Se for, eu vou vir com um cargo de atendimento, operação, fica aí, cargo de liderança, como é que você vai responder o Me Fale Sobre Você? Tente voltar o Me Fale Sobre Você para palavras como relacionamento, gerenciamento de time, resultados e metas. Então, por exemplo, neste exemplo agora, eu sou gerente de TI, me fale sobre você, um pouquinho do pessoal, exemplo, meu nome é Arthur Novaes, eu tenho 36 anos, sou solteiro, atualmente moro com os meus pais, sou um vocacionado para a área de tecnologia, tenho formação em processamento de dados, tenho MBA voltado para a segurança da informação. Há cinco anos eu lidero a equipe, e para mim, o mais importante são resultados, gerenciamento de pessoal, desenvolvimento de pessoas, e principalmente que a equipe acredite no líder. Meu grande feito profissional, nós construímos, fala de um feito e fecha. Note que eu trago palavra-chave voltado para a liderança, dentro do Me Fale Sobre Você. Que tem que ser diferente, por exemplo, se o seu cargo é de atendimento. Rômulo, o Me Fale Sobre Você para a área de atendimento. Palavras importantes que você tem que citar. Cortesia é uma palavra importante, relacionamento com cliente é uma palavra importante, e fidelização é uma palavra importante. Então você faz toda a sua apresentação do Me Fale Sobre Você. Exemplo, vou trabalhar com atendimento num saque, tá bom? Fazendo atendimento via WhatsApp, por exemplo, para uma empresa, como o Mercado Livre. Eu gosto de comprar no Mercado Livre, eu adoro o Mercado Livre, eu adoro comprar na Shopee. Se você gosta de comprar virtual, igual eu, escreve aqui nos comentários, você interage comigo, eu vou saber que você chegou até os 8 minutos e 20. Aonde você compra virtualmente? Escreve aqui para mim, todo mundo, vamos lá. Shopee, Mercado Livre, eu gosto daquele AliExpress também, eu comprei um chuveiro da China, o chuveiro é colorido, você liga, e aí sai as luzinhas vermelhas, eu tomo banho na balada, as meninas também adoram, minhas filhas gostam de tomar banho na balada, aqui é balada no chuveiro. Mas escreve aqui, não esquece não aonde você compra. Cargo de atendimento? Eu responderia assim, olha, exemplo, vai, eu sou a Tamiris Braga, eu tenho 23 anos, eu sou noiva há 2 anos, eu atualmente moro com os meus pais, eu adoro a área de atendimento, eu estou fazendo inclusive curso de administração de empresas, mas quero me especializar na área de atendimento. Na minha experiência profissional, aprendi que fidelizar o cliente é algo muito importante, a gente tem que ter vocação para isso, gostar de ouvir o cliente é um ponto fundamental, quando a gente pensa no relacionamento com o cliente, e principalmente a capacidade de encantar o cliente. Na última empresa que eu trabalhei, eu ganhei um prêmio do melhor atendimento no mês de abril de 2024, e isso foi muito legal para mim. Ou seja, sempre um feito profissional no final, as palavras-chave e um pouquinho do seu pessoal. Rômulo, e se for para a operação? Inclusive, deixei um vídeo aqui na descrição para quem é líder, e quem não é vai ser ainda, tenha certeza disso, deixei um vídeo legal sobre entrevista para cargo de liderança e cargo gerencial, depois você assiste esse vídeo, está muito legal, se você quer contribuir com o canal, deixa o seu curtir, não esqueça, dê um valeu, você pode dar um valeu de R$2,00, R$5,00, R$10,00, ajuda muito o meu projeto, tá bom? Eu quero chegar a dois mil vídeos aqui. Quando você for comprar um livro, comprar, enfim, o que você for comprar, uma bicicleta, não sei, compre pela Amazon, com os links do Sala de Emprego, em qualquer vídeo, eu deixo esses links, você paga mais barato e contribui com o canal. Cargo de liderança, eu falei, cargo de atendimento, me fale sobre você no cargo de operação, fábrica, operacional, coisa mais rotineira, uma secretária, operacional. Como é que eu me fale sobre você? Palavras, organização, tá? Palavras, cuidado, no que se refere a risco zero de acidentes. Me fale sobre você, olha, vou inventar outro personagem aqui, né? Olha, o meu nome é Gilmara Barbosa, eu tenho 28 anos, eu trabalho em chão de fábrica, já há seis anos, eu gosto muito de trabalhar, como auxiliar de produção, sou mãe de duas filhas, olha eu com cara de mãe, exemplo, sou mãe de duas filhas, moro só com elas e com a minha mãe atualmente, falei do pessoal, profissional, sou uma pessoa muito atenta, me orgulho de nunca ter me acidentado, inclusive eu sempre olho os meus colegas também, para que eles não se acidentem, e geralmente eu sou uma pessoa muito organizada. Na última empresa que eu trabalhei, eu participei do programa 5S, do programa de SIPA, de segurança dos funcionários, é algo que eu me orgulho muito, e eu estou muito feliz de estar nessa entrevista. Viu como eu falei sobre você, curtinho, com palavra-chave, né? Muito legal. Cargo de saúde, como eu falaria, né? Cargo de saúde, você tem que falar palavras como, amor ao próximo, tudo bem? Paciência, tá? Como eu posso dizer, ser vocacionado, chamado, porque além da profissão, você cuidar da dor do outro, não é brincadeira, não é verdade? Então não me fale sobre você, tente trazer estes exemplos, né? Eu falaria assim, se eu fosse do cargo de saúde, eu falaria, olha, um exemplo, meu nome é Roberto Pires, eu tenho 25 anos, sou solteiro, desde criança, eu já sabia que eu ia trabalhar com alguma coisa, em relação a cuidado do ser humano, eu sou apaixonado pela vida humana, eu acho que a profissão de enfermagem, ou a profissão de médico, ou a profissão de fisioterapeuta, saúde, né? É muito mais do que uma profissão, a gente lida com a dor do outro, a gente lida com a cura do outro, e eu acredito que o maior prêmio que a gente pode ter é o quê? Realmente a pessoa estar curada. Sou especialista em, falo algumas ferramentas, sei lá, massoterapia, cinesioterapia, enfim, todas as terapias que eu sou fisioterapeuta nesse exemplo, e o meu último feito, grande profissional, eu trabalhei numa equipe que, e conto um pouquinho, me fale sobre você para a área da saúde. Eu não vou deixar nenhuma área desamparada não, a área de tecnologia, e depois eu vou vir com uma dica bomba, no final do vídeo. 12 minutos e 53, se você está aqui, até os 12h53, escreve aí nos comentários, bomba, escreve aí, bomba, não esquece, hein? Bomba, para eu saber que você chegou até aqui. Mas para o cargo de tecnologia, é muito importante, são as palavras, inovação e acompanhamento do mercado, tá? Então eu faria minha apresentação também, vou criar outro personagem aqui, olá, tudo bem? Meu nome é Ana Fabrícia, eu tenho 32 anos, sou casada, tenho quatro filhos, acho que tenho bastante filhos, família grande, e eu gosto muito da área de tecnologia, adoro inovação, costumo frequentar feiras de inovação, na área de tecnologia, tudo muda muito rápido, e a gente tem que estar atento, atento, o tempo inteiro, eu tenho o orgulho de ter participado de uma equipe, de uma startup, que criou o aplicativo XYZ, que funcionava dessa e dessa e dessa forma, aí olha a vaga, a vaga está pedindo programação em Python, nos últimos dois anos, eu tenho estudado muito sobre Python, e eu acredito que essa vaga, tem muita relação com o meu escopo profissional atual, e aí eu fecho, viu como me falam sobre você? Depende da área, e eu dei dicas legais para você, e a dica bomba que eu falei, aos 14 minutos e 8 de vídeo, sempre que você for falar, do me fale sobre você, tente pegar alguma característica, muito peculiar da empresa, para associar sobre você, exemplo, eu percebi que essa empresa de tecnologia, ela é uma empresa que está migrando, do Java para o Python, exemplo, e aí eu tento citar isso, no me fale sobre você, e eu nos últimos dois anos, estou migrando, programava em Java, estou agora programando em Python, tentar criar uma sintonia, um rapor, para que quem estiver te entrevistando, seja gestor do RH, fala, já sei, é dessa pessoa que estamos precisando, eu espero que eu tenha te ajudado, com esse vídeo, se você quer simular, uma entrevista de emprego comigo, vou melhorar teu currículo, teu LinkedIn, me chama aqui, no WhatsApp, preços pequenos, para os inscritos no canal, sala de emprego, bora passar na entrevista, um abraço, e ó, bum, bomba, tchau, tchau.